Pessoal, vamos aproveitar pra falar de mudanças climáticas, enquanto ainda pode falar aqui no YouTube, né? Por enquanto o YouTube tá só perdendo a monetização, mas pode falar. Então vamos aproveitar esse período, porque daqui a pouco eles proíbem também. Então, e quando proibir, lembra, vai estar nos canais alternativos, a gente continua falando sobre esses assuntos nos canais alternativos. Pois bem, essas notícias que eu vou falar aqui são principalmente sobre o alagamento, olha só, vai alagar um monte de cidade, tá vendo? Esse pessoal da mudança climática é fogo, bicho, eles preveem tudo assim no futuro, é impressionante. E vamos falar também da morte dos ursos polares. Muito triste essa história, urso polar é muito importante. Essas notícias foram sugeridas por Bolso Alien, o oitavo gênero neutro, fã da Baby Order do Bitcoin e mercenário pacifista do Ancapistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, pessoal, fazem mais ou menos uns 20 anos que eles fizeram as últimas previsões de alagamento de tudo e coisa e tal. Então, como é padrão, eles vão fazer agora de novo previsões de alagamento. Olha só, vai alagar tudo, não sei o que lá, você vai perder as coisas todas. Olha só como é que vai ficar a Havana debaixo d'água, meu Deus, quer ver? Tem o site aqui, tem tudo aqui, tem o Rio de Janeiro também aqui, deixa eu achar o Rio de Janeiro aqui. Hipódromo da Gávea. Olha só, vamos ver como é que é o... Olha lá, olha só, tudo debaixo. Eu tô debaixo d'água aqui nessa altura já. Meu apartamento ficou pro outro lado, mas... Tem que... Certamente vai tá... Olha só que coisa, né? Então aí, vai alagar o hipódromo da Gávea todinho, olha só. O catete, então, meu amigo, onde eu moro aqui... Nossa Senhora, catete aqui já alaga pra qualquer coisa. Nossa, vou sair de casa de snorkel. Esse negócio, cara, é muito engraçado, bicho. Você pode contar, é 20 anos certinho. Você que é jovem hoje, conta. Em 2040, eles vão vir com essa onda de novo. Pode escrever, olha só. Isso daqui, ó, foram as previsões do Al Gore em 2000. Em 2000, no ano 2000, eles estavam prevendo um monte de coisa. Quer ver? Olha só, vou passar pra vocês aqui, ó. Esse aqui tá num vídeo meu. Deixa eu tirar o som aqui. Um vídeo meu lá no canal One Capsule Classic. Como impedir o aquecimento global. Aqui, ó, ó, ó. Tão vendo? O ano da simulação. Pera aí, eu tenho que tirar aqui pra poder aparecer. Deixa eu tirar a minha cara da frente. Aqui, ó, 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 Nova York toda alagada, gente. Em 2013, olha só. Eles estavam no ano 2000. Eles prevendo que em 2013, olha só, cara, alagou Nova York toda. Que tricha, caramba. Olha só que chato. 2014, olha só, alagou tudo. 2015, caramba, bicho. Entenderam a parada, né? Entenderam qual é a lorota desse pessoal, né? Enfim. Estão fazendo a mesma coisa agora. Ah, não, olha só, Rio de Janeiro vai alagar, não sei o que lá. No nosso caminho atual, se a gente não fizer nada, se a gente não der mais dinheiro pros políticos, se a gente não ceder mais liberdades pros políticos, olha o que vai acontecer. Vai alagar tudo. E, cara, é um cinismo tão grande desse pessoal que pergunta se alguma dessas esquerdistas que moram na Califórnia, que seria o primeiro lugar a alagar tudo lá nos Estados Unidos, se eles saíram de lá. Não. O Al Gore continuou morando na Flórida, lá no lugar que seria dos primeiros a alagar. Ou seja, ele botou aquela previsão que ia alagar tudo na Flórida. Quem conhece a Flórida nos Estados Unidos sabe que aquilo ali é um pântano também. É igual um grande catete aquilo ali, né? É um pântano pronto pra alagar qualquer chuva, qualquer coisa. Então, o cara não saía de lá. O cara não saiu da Flórida, da casa dele. Ou seja, esse pessoal fala essas coisas, eles sabem que não vai acontecer. O que eles querem é impressionar você. Isso se resume todo o ponto de destaque climático. É exatamente essa questão. Eles sabem que eles não têm argumentos. O que eles usam é a emoção. Muito parecido, diga-se de passagem, com outro problema que a gente tem que eu não posso falar no YouTube mais sobre ele, né? Enfim, aqui é um outro assunto também relativo a isso, né? Vocês sabem, Susan Crockford é uma pesquisadora canadense que foi demitida da universidade depois que ela fez um estudo mostrando que os ursos polares, na verdade, estão aumentando de tamanho. A população de ursos polares está aumentando de tamanho no mundo, né? Por quê? Porque havia, há um tempo atrás, um monte de gente mandando essas fotos aqui de ursos polares, salve os ursos polares, olha só, eles estão morrendo, tadinho, estão todos solitários, num pequeno pedacinho de gelo com o ático derretendo e não sei o que lá e coisa e tal. E olha só, tem uns que morrem, coisa e tal, que triste. Essas imagens ganharam o mundo, o pessoal usou isso, olha, tadinho, os ursos polares e coisa e tal. Então, e a culpa é do climate change, é mudanças climáticas, temos que fazer alguma coisa, temos que dar mais dinheiro para os políticos, temos que abrir mão de mais liberdades para os políticos fazerem o que eles quiserem para salvar os ursos polares. De novo, a mesma ladainha, né? O que a pesquisadora fez? Ela mostrou que não, que isso é falso. Por quê? Esses ursos aqui, eles estão acabando de sair da hibernação. Os ursos polares hibernam. Eles ficam seis meses, eu acho, um tempo enorme dentro de uma caverna, sem comer nada, sem fazer nada. Evidente que quando eles saem do período de hibernação, eles saem muito fracos, muito magros. Isso acontece todo ano. Todo ano você consegue foto de urso magrinho. Por quê? É natural, é o ciclo de vida deles. Eles comem pra caramba, comem muita foca, muito pinguim. Não, pinguim não, né? Pinguim é na Antártida. Pois é, comem um monte de animais, muito peixe, muito salmão, muita coisa lá no Polo Norte, e entram em hibernação. Hibernam durante um tempão, durante os meses piores do inverno, e lógico, eles emagrecem muito nesse período. É natural, vai sempre ter foto disso. Ah, alguns morrem. Alguns morrem, acontece. Aliás, a natureza, vocês sabem, ela é implacável. Esse pessoal fica achando que a natureza é um negócio bonitinho, coisa e tal, só porque para nós ela não é mais uma ameaça. Para o ser humano médio, a natureza não é mais uma ameaça. Mas, meu amigo, não, a natureza é cruel mesmo. Tem ursos que, evidentemente, hibernam, e quando saem da hibernação não conseguem comer com velocidade suficiente, e acabam morrendo. Isso acontece. Mudou alguma coisa recentemente? Não, ela fez um estudo mostrando que a população de ursos polares está aumentando, na verdade, está crescendo nesse meio tempo. Como é que pode? Hoje, o Al Gore lá falou que não teríamos mais calotas polares no Ártico em 2016. Olha que coisa, né? Acabou a calota polar do Ártico. Não está lá, está do mesmo tamanho, está da mesma coisa. Diminuiu pouca coisa. Enfim, mudança climática. Ninguém diz que não tem mudança climática. É lógico que tem mudança climática. A questão toda é o que estão fazendo com esse tema. Claramente, é mais um tema que está sendo colocado para dar posição política, dar ponto político, dar motivo para políticos restringirem mais a sua liberdade. Ah, não pode explorar carvão. Ah, não pode usar combustível. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meu amigo, isso é restrição à sua liberdade. Quem vai pagar por isso vai ser você. Olha a Europa como é que está agora com crise energética, o botijão de gás custando uma fortuna. Por quê? Porque fecharam várias usinas a carvão, usinas mais antigas e coisa e tal. O pessoal agora tem que usar gás. O gás subiu de preço. Evidente. No final das contas, sempre que alguém falar para você, não temos que proteger o urso polar, não sei o que lá, cuidado. Você está pagando pela sua ignorância e pelo seu sentimento. Entenda o problema. O problema acontece, é verdade, mudança climática sempre vai ter. Se você, como indivíduo, se sentir com vontade de fazer coisas para evitar o aquecimento global, mudança climática, o que for, eu sou super a favor. Eu acho super legal, cada pessoa fazendo, tendo a sua iniciativa para fazer as coisas. Ok. O grande problema é quando entra o governo no meio e fala, ah não, então agora todo mundo, ninguém mais pode usar gasolina. Não. Se você acha que gasolina é uma coisa ruim, você usa outra coisa. Não usa gasolina, perfeitamente. Ah não, mas todo mundo tem que parar de usar. Repara o problema. É o governo, mais uma vez, usando um negócio, usando principalmente a emoção, o medo das pessoas para tentar tirar mais dinheiro, tirar mais poder, tirar mais liberdade das pessoas. Olha só. Está vendo isso daqui? Pergunta se alguém se mudou lá do Leblon por conta disso daqui. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.